Vamos! Vamos ficar bem aqui. O que? O que? O que? O que? O que? A. O que? O que? O que? O que? O que é isso? Se a palavra de Eli Kani. Eli Kani, meu Deus. Tu vai entender? No se pegue, meu Deus! Não se pegue, meu Deus. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto E eu te lajei, chão, velho. É um didato. E eu te lajei, chão. 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 A gente tem que iria do R22.5 milhões de milhares para a Lati para fazer o tipo de milhares. Nós temos que ter um saldente para o R2.5 milhões de milhares. Então, quando ativar mais ambas, eu estou indo embora. Eu não sei se tornando com Como eu não sei se tornando muito rápido, Não sei se tornando com um dia que está tendo. Mas eu sei se tornando um dia a um dia de rapor. Eu acho que eu quero dar pra falar com que é o amor. você vai ter que ter reúne para você. Ah, você vai ter reúne. Então vai estar comigo em um jeito, quando você vai falar comigo, eu vou te dizer delas. Eu vou te dizer o suficiente para fazer isso. Quando você vai falar com você, Ah, você tá ok? Tchau. Eu vi a gente estrela de formação no Brasil. para que ela se transforme. Por que você está falando? O que você pode fazer? Você pode fazer isso para você. Você pode fazer isso para que você não tenha nada. Nós estamos fazendo isso. E você pode fazer algo, mas você pode fazer isso. que isso vai ser parecido se hanso morrer porHim Lombard invento mas origem a guitarra peça Ah, eu vou falar, eu vou falar aqui, né? Ah, eu vou falar aqui, me chamava aqui, que trans passar aqui... Porque você não bateu aqui, lá não vai chegar aqui, né? Eu vou falar aqui, não, eu não falo aqui, então eu vou falar aqui, né? é é eu vou embora então eu vou embora é tudo bem é tudo bem eu não tenho a vida eu não tenho a vida eu vou embora eu vou embora ok eu vou embora eu vou embora eu estou eu vou embora eu não tenho a vida eu vou embora Ei, não vou não ter insultado, não vou não ter visto o que está, se torna. Senão as vinhos não estão errados. Ei! Fica! Fica! Ficou! 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 Eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Eu não tenho como criar. Fim de não ajudar. O que é isso? Vai chegar ao Caixão e para lá Eating morta o Alto Alhawai Já envio a indictção Tsipa Count esse fato Take me Toga E O que é isso? 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 Eu não suspeito, eu não suspeito, eu não suspeito. 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 Não há nada. Há nada. Há nada. Há nada. Há nada. Eu não tenho nada. Há nada. Há nada. Udete uma coisa. A gente não quer quero dizer isso. Há nada. Eu não quero dizer que eu estou aqui. Eu sou o homem se desagre. Como vamos, mais vamos, vamos. Eu espero. Como eu sou. Como você está? Você está indo para cima ou então? Como eu não estou aqui? Mais vamos, vai. Vamos ver. Tchau. 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 Oh, Leli? Oh, my God! Oh, my God, Roshi. Oh, my God. Yaya ali kimina. Okay, sir. It's L1. All right, sir. Okay. All right. Tchau, tchau. 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 Eu digo, você já está no problema? Eu entendi meus irmãos e meus irmãos e meu irmão e meu irmão, eu me ensino que vocês estão pensando, eu te��o e não sou porque elas estão tão tão bonitinho. Eu já estou falando isso e tecido, eu te drogo. Eu faço o meu irmão, eu não sei se eu toco porque eu não sei. Porque eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo isso. Você ama a pessoa que não tem que mursar bem assim. O convoc张amento. A gente vai lidar com a ajuda! Os cairos estão fazendo um problema, mas não. Vocês não fazem problemas com a ajuda. A gente não está pores. A gente está aqui pra rir, a gente... Entra como o que está acontecendo, eu vou falar que ele torna a visibilidade de nós. Ele está no corpo, estamos no corpo, nos nos nossos cantos são nos estrelas. Ele está nos filmando com todos juntos. Ele está aqui no coração do meu coração. E ele está aqui no coração para dizer que ativemos a casa. Ele está no coração. Ele está no coração de Deus! Ele está no coração, porque não há nada! Ele está no coração! mas ok? o que é? se você quiser? se não quiser se você quiser não não é isso se não é isso você não pode não escrever não é isso não é isso não é isso não é isso Podem, né, tá? Mas não é. Isso aqui, gente! Vamos lá! Você vai ver, gente, o que é isso? Como você quer que você tenha? Olha! Olha! O que é que você quer, se você quer dizer que não vai ficar com Deus? Olha! 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 Eu não sei o que é isso. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso falar de mim, mas eu não posso falar de mim. Ello jájou? Sim, como eu falei, o que você está na minha mente? Não, não deve tervenido, não deve ter acontecido. Mas eu previ que o meu rúho não está na minha mente, não deve ter acontecido como eu não tenho pensado. Eu fui me derrubar e me derrubar. É, sim... Tive comoquece lá! Ah! Tive... Ainda meờ... Eu deixe! Eu deixe meuGH, meu irmão. Eu deixe meu cara... Eu quero eu te... Eu sempre me lembro! É, eu fico... Eu não sei se eu... Eu sou eu, eu não sei se eu falar, Então, vamos lá. Obrigado. 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 Ah, um bom dia. Bom dia, bom dia. Meu nome é bom dia a quem diz a quem é. Você tem que falar de papá, o que você faz lá de papá? Oh, bom. Sim, ótimo. Meu papá, o que faz lá de papá. A prínc, se tem que falar de papá? Não, não, não me enganso que não se perdeu. Então, alguma coisa do dinheiro que não é que o dinheiro é que se faz? Por que assim? Vamos pedir a 200 milhões. 200 milhões! E aí, eu quero dizer, é que quero dizer que o dinheiro seria perdido aqui. Eu quero dizer que é isso mesmo. Você quer dizer que o dinheiro era para você. Eu quero dizer que não é isso mesmo. Mas, senhoras e senhores, o dinheiro era pra você ver se tudo em kamu. Eu quero dizer que nada é me, eu quero dizer. 39, 28, 28, 28 30, 27, 28 30, 29, 30 31, 31, O que é que é isso? O que é isso? E aí O que é um grande resultado? O que é isso? O que é que você quer? O que é isso? O que é que você quer? O que é isso? O que é isso? Listen, This is what I want. I don't know how you want to achieve it, But it's what I want. At the same time, A time sim sim play along em família so man, ele não vai ele não vai sair ele não vai sair ele não vai sair ok? ok 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 e meu vc ele vc 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 O que é que é que é que é? a o 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